Música A gente já acompanha o trabalho aqui na Bolívia há alguns anos, né? E tem visto de 15 anos, 10 anos para cá, uma evolução muito grande da raça Nelore. Principalmente Nelore Mocho. Nelore Mocho hoje está de melhor qualidade que do Brasil. Devido ao trabalho de qualidade que os criadores estão fazendo aqui. Seja por avaliação visual, por acasalamento, por programa de melhoramento, enfim. Todas essas ferramentas juntas, usadas, está resultando nesse trabalho aqui de muita qualidade mesmo. Parabéns pelo trabalho para o gado zebuíno, para a raça Nelore na Bolívia. Música Evolução da genética muito grande e com muita qualidade. Ou seja, está fazendo gado em pouco tempo com muita qualidade. Música 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 Música